Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Vem fazer o verão DT, DT, DT DT, DT DT, DT DT, DT DT, DT DT, DT, DT DT, DT DT, 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 DT DT, 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 DT DT, 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 DT Vem, vagalenha, mojão Traz a senha do mundão D.T. coração Hoje é um dia de sol Alegria é de jornal Meu dever de verão D.T. coração I've been told about living like a star Water, rich champagne and caviar But no one ever showed me the reverse And it really hurts Baby, it really hurts Try to sell Your body and your soul It's the price you pay for rock and roll And no one understands it, how you feel For it's so real Oh, it's so real Baby, don't you cry for me It's an illusion, just an illusion I thought I knew what life should be It's an illusion, just an illusion 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 I thought I knew what life should be It's an illusion, just an illusion It's an illusion, just an illusion I thought I knew what life should be It's an illusion, just an illusion It's an illusion, just an illusion It's an illusion, just an illusion O que é isso?